Ah, bom. O maior produtor de interino é o Flamengo, né? O superino lá. Fim de semana é de rodada no Campeonato Brasileiro e para o Paraná Clube. E vão tentar aí a primeira vitória contra o Santos. Não, tá difícil sair essa primeira vitória, né? Robson de Lazari acabou de voltar lá da Vila Capanema, né? Do treino do Paraná e tem novidades, né, Robson? Bom dia. Bom dia, Kelly, Mauro, ET. Um abraço a todos. O time deve ter novidades, até porque o técnico Micali tem alguns desfalques. O Carlos Eduardo, por exemplo, tá voltando de lesão. Mas pelo que o Micali disse na entrevista, é preciso ter muito cuidado com o jogador que já tentou voltar anteriormente e voltou a sentir a lesão. Então é difícil que ele seja titular. A tendência é que ele viaje com a delegação, mas fique no banco de reservas. Aí o técnico paranista não conta com o volante Johnny Lucas, que se apresentou à seleção sub-20, mas já voltou porque está machucado, tá fora da partida. O goleiro Richard ainda não deve ter condições de voltar pra esse jogo. O zagueiro Kleber Reis pertence ao Santos, está emprestado ao Paraná e por força contratual. Também não pode atuar. O lateral esquerdo Mansur foi expulso contra a Chapecoense e também não pode jogar. Daí o zagueiro Rayan, que também joga como lateral esquerdo, foi pra entrevista coletiva e foi perguntado. E aí, Rayan, você vai ser zagueiro ou vai ser lateral esquerdo? Ele meio que se entregou. Confere aí. Eu não sei ainda. Eu acho que provavelmente deve ser na zaga. Até porque vinha treinando assim. Mas tem que ver hoje o treino, né? Como vai ser. Mas onde colocar, vou tentar sempre fazer o melhor pra ajudar a equipe nessa busca incessante pelos três pontos, né? Barboa dele, né? Cheio de desfalques, portanto, o Paraná deve ter uma formação mais ou menos assim para o jogo contra o Santos domingo à noite lá na Vila Belmiro. No gol, tendência é que continue o David, né? Você vê o Richard. Na lateral direita, o alemão. O Gesiel, a tendência que ele jogue ali com o Rayan, e na lateral esquerda, seja o Baez. Mas aqui no meio, o Torito, o Caio Henrique deve jogar mais à frente com o Wesley Dias. Lá na frente, Léo Itaperuna, Silvinho e o Carlos. Santos e Paraná, domingo às sete da noite na Vila Belmiro.